Anunciamos com exclusividade a convocação dos 300 gols zero quilômetro para a seleção de ofertas em todas as lojas da Alemanha Veículos com Taxa Zero. Ei menino, tu tá pensando que eu sou Maria Chuteira, é? Se enganou, eu sou a chica, de chique chuteira. E quem mais entende de gol aqui, sou eu, inocente. Este é o modelo Urban & Sound Gol. Tem quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos. Sensor de estacionamento, roda de alumínio e farol de neblina. Acorda querida, você leva o seu gol na hora por R$ 34.990 ou taxa zero. Agora você já sabe de tudo. E não se façam de inocentes. Semana de gol da Alemanha Veículos. Quem leva, ganha. E não se façam de inocentes. E não se façam de inocentes.